Hoje vamos abordar o crescimento da criatura da Ilha Jekyll. Como um felino pequeno, a criatura não poderia causar muitos estragos em 1913, no máximo destruir algumas coisas dentro de sua própria casa. Mas então vieram as crises e as grandes guerras, e aquele felino que parecia um gatinho se tornou um leão com potencial de destruir tudo e todos. E não se esqueça do botão Valeu. Se quiser nos ajudar a comprar livros para embasar os nossos artigos, fique à vontade. Como explicamos nos vídeos anteriores, o Federal Reserve, ou FED, cria dinheiro do nada e o empresta através dos bancos. De tempos em tempos, o FED pode simplesmente parar de oferecer esse dinheiro emprestado a juros baratos ou aumentar a taxa de juros. Assim, as empresas e pessoas que vivem do capital emprestado do banco quebram. Quando várias empresas quebram, temos uma crise econômica. No início, o FED não tinha muito poder. Mas, após as pequenas crises de 1919, 1920 e 21 e 1923-24, o presidente americano Calvin Coolidge aumentou o poder do FED regulamentando o sistema de reserva fracionária, o que causou a crise de 1929. Já explicamos sobre o sistema fracionário no vídeo anterior. Para se ter uma ideia, o FED reduziu o suprimento de dinheiro em 33% entre 1929 e 1933. Só isso já explica a crise. É importante destacar também que o estopim da crise foi o Smooth-Hawley Tariff Act, que criou o imposto absurdo de importação e exportação. Mas a bolha financeira criada pelo FED foi sua principal causa. E qual foi a solução da crise de 1929? Adivinha? Mais impressão de dinheiro com o New Deal. Basicamente, o FED e o governo criam problemas para, então, oferecer a solução, que normalmente é dar mais poder ao governo e ao FED. É como se alguém roubasse seu carro e depois te oferecesse o serviço de Uber. A moeda do FED, o dólar, tinha um concorrente implacável na época, o ouro. Muitas pessoas guardavam ouro. A lei de Gresham mostra que as pessoas tendem a guardar a moeda forte, ou seja, ouro, e gastar a moeda fraca, ou o dólar. E era exatamente o que acontecia em 1933. Então, com a desculpa de resolver o problema da crise, o governo americano criou uma lei que obrigava as pessoas a vender seu ouro para os bancos, ao valor de 20 dólares e 67 centavos a onça. Lembrando que uma onça equivale a aproximadamente 28,35 gramas. Assim, o FED, utilizando o governo americano, tomou o ouro das pessoas e as obrigou a usar o dólar. Se você fosse pego com ouro, pagaria uma multa equivalente a 235 mil dólares nos dias de hoje, e ou poderia ser preso. No final, quase todo o ouro foi confiscado da população e pago muito abaixo do seu valor real em troca. Para se ter uma ideia, um ano após pagar os 20 dólares e 67 centavos a onça do ouro, o presidente americano estabeleceu o novo preço em 35 dólares. E esse ainda nem era o valor real do ouro. Naquela época, foi criado o Fort Knox, uma fortaleza conhecida por seu estoque de ouro e por receber o ouro roubado da população. Em teoria, esse estoque pertence ao governo americano, mas também em teoria, o FED pertence ao governo. Na prática, o FED pertence ao cartel bancário, e o governo pertence ao FED. O FED tem muitos outros estoques, como o Cofre em Nova York, por exemplo, que é considerado o maior estoque de ouro do mundo. Fort Knox é apenas o mais famoso deles. Quando te falarem que ouro é melhor que Bitcoin, lembre-se que o ouro já foi confiscado milhares de vezes na história. Agora, confiscar Bitcoin em uma carteira privada sem a senha simplesmente não é possível atualmente. Após a criatura aumentar seu poder com crises financeiras e roubar o ouro dos americanos, tinha chegado a hora de a mesma se consolidar com uma grande guerra. Desde o início da ascensão do bigodinho, a indústria alemã foi fortemente financiada por banqueiros britânicos e americanos que obtinham seus recursos através do FED. Aliás, os banqueiros americanos financiaram muitas ditaduras. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, eles enviaram mais de 11 bilhões de dólares para os soviéticos. Existem tantos casos semelhantes que isso até mereceria um vídeo à parte. O FED e os bancos centrais geram inflação. A inflação gera crises econômicas, que são um terreno fértil para ditaduras. Foi o desespero econômico que fez as massas se agarrarem aos ditadores na Rússia, na Alemanha, na Itália e na China, por exemplo. Ditaduras geram guerras e as guerras geram dívidas. Um país em guerra vai aceitar qualquer empréstimo por qualquer valor, para comprar as armas que podem significar sua vitória. E a população vai aceitar qualquer sacrifício pelo bem maior de vencer a guerra. E adivinha quem ganha com as dívidas das guerras? Os banqueiros, aqueles que controlam o FED, por exemplo. Assim, temos um ciclo vicioso da inflação que gera crises, que geram ditaduras, que geram guerras, que geram mais poder e lucros aos banqueiros. Por isso, o FED incentiva a guerra e, com isso, colhe a usura, o juro. Ao final da Segunda Guerra Mundial, todos os governos europeus estavam endividados. Desse modo, foi criado o Acordo de Bretton Woods, em que as nações europeias vendiam seu ouro para o governo americano. Após confiscar o ouro americano, o FED, então, comprou o ouro europeu a preço de banana. Com o dólar lastreado em ouro, a abundância de ouro e uma economia forte e vencedora, o dólar americano se tornou a moeda mundial. O dólar é utilizado mesmo em transações das quais os Estados Unidos não participam. Se você comprar um produto da Índia, por exemplo, você pagará em dólar, já que uma empresa indiana não aceitará a real. Então, na prática, você compra dólar e, com o dólar, compra seu produto na Índia. Assim, o FED participa de todas as transações. O dólar se tornou a medida de tudo, de todo o dinheiro e de todos os recursos. A criatura ficou gigante e se espalhou por todo o planeta. Agora forte e soberana, ela se preparou para subjugar todas as pessoas do mundo. Neste vídeo, aprendemos que o FED deve ser eliminado, pois, primeiro, ele é o supremo instrumento da usura e, segundo, ele incentiva a guerra. Não percam no próximo vídeo a adolescência do FED, quando ele finalmente se torna livre do ouro e pronto para governar o mundo. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre a narcocapivara, Bibi Oda e Quinta Essência. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Veja o nosso site, ldliberdade.com.br, para ter acesso à lista completa dos livros recomendados por nós. Até o próximo vídeo!